oi gente bem vindo ao canal da única agora eu vou começar um canal para explicar as montagens de caixas que tem gente tem dificuldade e eu vejo os vídeos tão complicados então eu quero ser breve e facilitar a vida como é um canal que estou começando agora e se inscreve e da aquele like então vamos lá caixa milk recebeu a caixa milk tem a dobradura aqui o picotinho desdobrou formou o quadrado que que você vai fazer este lado dobrou já deixa aqui este lado a lateral dobrou a outra lateral dobrou agora você vai pegar esta ponta aqui e encaixar aqui encaixou ajeita ficou para dentro você vem por dentro aqui ó empurra com a mão se tem a mão muito grande pega uma tesoura o cabo de alguma coisa um controle remoto encaixou aqui tem um picote dá uma dobradinha assim ó para fora dos dois lados dobrou dos dois lados só que ele vai ficar para dentro na hora para você fechar aperta ajeita aqui ó se ele fizer isso você estica com a mão dobrou e aqui ficou e aí e se ficar amassadinho você abre ajeita ajeitei ó só passei os dedos fiz isso aqui ó levantei o dedo estiquei aqui ó pronto desculpa e pronto tá aqui fechou e é isso agora só tô explicando como que fecha a caixa tá não esquece de dar um like se inscreve no canal que é novo vamos ver se dá certo para gente poder facilitar a vida de todo mundo obrigada